Lucas, qual é o melhor para vender? O LinkedIn ou o Instagram? A gente está evolucionando a publicidade através da verdade. Eu sempre falo para as pessoas que o melhor posicionamento para você é estar onde o seu público está e o seu concorrente não está. Faz sentido? Faz sentido? Pensa no LinkedIn e no Instagram, por exemplo. Existe algo muito curioso sobre o LinkedIn e muito peculiar que é diferente de qualquer outra plataforma social. Que é a capacidade que você tem de qualificar as pessoas pelos aspectos profissionais, pelo cargo, pelo tipo de empresa, pela indústria que ele está, o tamanho da empresa. Isso você não tem em nenhuma outra rede social. É por isso que eu acredito sim numa estratégia omnichannel, mas para o B2B, se você tem um decisor muito qualificado, se você tem uma persona muito específica, o LinkedIn é o lugar ideal, porque você consegue chegar até essa persona e consegue trazê-lo para a sua rede e, inclusive, tem acesso ao e-mail dele, que você não tem no Instagram ou em outras plataformas sociais. Então, para a venda B2B, o LinkedIn é muito melhor do que o Instagram, no geral, mas o uso mais inteligente do próprio LinkedIn como plataforma é integrando ela com outras plataformas no funil, a partir de uma audiência muito qualificada, construída no LinkedIn.